Fala aí pessoal, estamos aqui com mais um tutorialzinho do DAS e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como estudar desenho usando o DAS, certo? O DAS vem com alguns personagens prontos, gratuitos, nesse vídeo eu só vou mostrar personagens gratuitos para vocês. Se você acessa aqui as opções em Smart Content, lembrando que eu estou usando o Layout do DAS, aqui em Windows Workspace Select Layout, ele tem o City Limits para você escolher. Eu estou usando o City Limits, então se você quiser achar as coisas, você aceita o City Limits, certo? Ele vai fazer isso aqui, aí eu clico aqui nas abas que tem aqui do lado, ele fecha e abre, conforme necessário, parâmetros aqui também. Então ele vai ficar igual ao que eu estou usando aqui. O Smart Content aqui, ele vai ter Figures, para você selecionar. Não sei porque ele não apareceu automaticamente, mas eu selecionei aqui e ele apareceu. Então ele tem aqui vários personagens que você pode pegar para estudar anatomia, por exemplo, movimentação e tal. Então, por exemplo, você quer estudar anatomia de criança, você dá dois cliques aqui, ele gera ali uma criança para você, beleza? Digamos que você quer estudar só as proporções da criança, você pode mudar, você não quer câmera em perspectiva, você muda para Front View. Front View, ele deixa a imagem totalmente 2D. Então você tem como, por exemplo, mandar renderizar isso daqui, manda renderizar essa cena, joga lá no Photoshop, algum programa e mede as cabeças e tira todas as proporções para você saber como dizer uma criança. Por exemplo, você quer saber como é que ela é de lado, você vai para a Left ou a Right View, certo? Mas quer saber como ela é do outro lado, a Right View, Ctrl Alt e o screw do mouse, quer dizer, só o screw do mouse para rolar, Ctrl Alt e o botão direito para mover para cima e para baixo. E o botão esquerdo do mouse com Ctrl Alt você não vai usar porque é para girar a câmera e ele vai transformar em visão ortográfica. Back View para ver de trás, obviamente, né? Você tem que ter um mínimo de conhecimento de inglês, né? Se não souber o que é Back, daí você está... E Top View para você ver de cima. A visão de baixo, eu acho que... Ah, Bottom View é a visão de baixo. Então você tem todos os ângulos para estudar, incluindo em perspectiva, né? Aí você quer colocar movimento para essa criança. Aqui em Pose, a gente tem aqui o editor de Pose e a gente tem os Presets. A gente tem animações. Quando você vai em cima, ele dá um preview para a gente das animações. Está vendo? A criança ia pulando ali, batendo palma, que uma mão não encosta na outra. Andando e tudo mais. E as poses... Tem as poses femininas, dá para aplicar? A criança, para quem é pedófilo, né? Virando uma estrela... Esse aqui é meio estranho também, né? Criança brincando, pulando. Ué, não vai pular? Ah, agora pulou. É... Criança deitada no chão. Um cara de... Olhando a formiga. Correndo. Olha só. E... Mais um correndo. Sentada, pensando na vida. Fazendo pose. É... Muito bem. E... E assim por diante. Tem várias opções, ó. Se quiser colocar a criança segurando, ó. Se quiser segurando uma arma. Que violência, né? Lutando. Ó. Muito louco. Então você tem várias opções. É... E aqui já... Nesse preview aqui, Já é suficiente pra você desenhar. Né? Eu vou fazer alguns vídeos desenhando algumas coisas do Daz aqui. Mas nesse vídeo eu quero só mostrar pra vocês as opções que vocês têm. Beleza? Se você quer mexer no... Uma coisa relacionada a engordar, emagrecer, essas coisas assim. Tipo, eu não sei se aqui... Ó. Criança gordinha. Né? É... Criança com barriga. Ó. Criança magra. Ó. Então tem esses slides aqui de shaping pra mexer. Então aqui tá em basic child. Criança com físico de bodybuilder. Nossa, ó. Piazinho bombadão. Muito louco. É... Eu posso, ó. Se eu diminuo aqui, o basic child tá em 100%. Se eu diminuo aqui, ó. Ele vai ficando mais velho. Tipo, adolescente. Então. Então você consegue... E se eu diminuir totalmente, ele chega na fase adulta, né? Tipo... Ficando uma proporção de um adulto. Então. Criança. Adulto. Criança. Adulto. Criança. Adulto. Criança. Adulto. Então é só mexer nos sliders aqui que você consegue estudar. Se você quiser resetar a pose do personagem, você clica nesse bonequinho amarelo aqui. Restore figure pose. Aqui, ó. Então. Uma criança. Um bebezinho quase. Né? Um pouco mais velho. Um pouco mais velho. Um pouco mais velho. Até que ele fique... Só que esse físico aqui é um físico bem... Sei lá. Andrógino. Se você quiser puxar ele pro físico feminino, você puxa esse slider aqui. Basic female. Aí ele deixa as características do corpo feminino. Se você quiser deixar ele masculino, você puxa aqui. Corpo masculino. Ele dá uma... Uma masculinizada no boneco. Aí se você quiser deixar o carinha mais bombadão. Aqui é o volume do bodybuilder. E aqui é o bodybuilder. As definições musculares, né? Ó. Então, por exemplo. Eu quero que o cara fique mais definido, mas não tão bombado. Eu diminuo aqui. Ele fica um pouco mais... Então, posso diminuir aqui. Deixar o cara mais gordo. Olha aí. Certo? Aqui ele tá com as texturas da pele de criança. Beleza? Se você não quer a textura das pele de criança, pode carregar. Ó. Basic male aqui. Você clica na figura. Dá dois cliques. Ele vai aparecer pra você uma pergunta assim, ó. Load new figurines into the scene, né? Tipo, carregar uma nova figura na cena. Ou apply this character to the currently selected figures. Então, eu vou aplicar o character, o personagem, na figura corrente. Então, eu dou um accept aqui. Tudo que tiver na minha cena, vai tá aqui, né? Se eu quiser selecionar por aqui, ele seleciona também. Aqui na aba scene. Esse personagem aqui, ele já tá com a textura de pele masculina. Ele tem umas sardas aqui nas costas, ó. Tá vendo? Já é um mapa de textura diferente do da criança. Já é uma pele mais de um adulto. Uma pele mais velha um pouco. Se você quiser o Basic Female aqui, ó. Você dá dois cliques selecionando a figura. Ele vai perguntar de volta. Eu vou mandar aplicar no mesmo personagem. Ele carrega uma textura pra pele feminina. Que é uma cor de pele um pouquinho diferente. Tudo isso daqui já vem com o programa. Você não precisa instalar nada. Só que pra esses Basic Females aqui, ó. Ah, outra coisa. Se você quiser carregar vários personagens, é só você dar Load New Figure Into The Scene. Aqui, ó. Aí ele vai carregar. Você pode mover eles... Usando as flechinhas aqui. Ou você pode mover eles usando os parâmetros aqui, ó. Mover em X. Aí dá pra mover em Y. E mover em Z. Pra frente e pra trás. Beleza? Dá pra rotacionar também. Rotacionar em Y. Rotacionar em Z. Talvez seja mais fácil até mexer por aqui do que por ali. Beleza? Todos eles têm suas poses também aqui em pose, hein. Você pode carregar uma pose feminina pra mulher. Carregar uma pose masculina pro homem aqui. Olha só. Que bonitão. Ó, brincando de esconde, esconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a mulher tá pensando onde que vai se esconder. Ai, é onde que eu me escondo? Eu preciso achar uma roupa, né. É... Aqui em props, aqui. Ah, utility wardrobe. Ah, aqui. Wearrobe aqui. É... São roupas, né. Dá pra colocar uma cueca no caboclo aqui, eu acho. Ou não. Deixa eu ver. Ah, essa cueca carregou. Ah... Tem a roupa das crianças. Cueca box. Ah, aqui carregou agora. Pra mulher também, dá pra se carregar. Calção. Dá uma blusa. Pronto, olha. Não tá pelada mais. É... Beleza? Então já tem algumas paradinhas aqui que dá pra você usar. Ah... E é muito bom pra você estudar anatomia, estudar ângulos, né. Se você quer estudar uma visão de cima, você pode colocar novas câmeras na cena também. É... Por enquanto eu não vou falar sobre isso, mas você tem essa opção. Aí você seleciona as câmeras por aqui. Beleza? Então eu vou deletar esses dois aqui da cena. Seleciona, clica em delete. Ainda ficou as roupas deles, eu vou selecionar tudo e deletar. Tudo aqui em cima. Porque além desses personagens aqui, em figures aqui, eu tenho alguns personagens, ó. Dragon Slayer. Ele já vem com todas as roupas e tudo. Demora um pouquinho mais pra carregar, porque tem mais acessórios, obviamente. Ó, ele já vem até uma pose ali, ó. Tá vendo? Muito louco. O objetivo desse cara aqui, pelo jeito, é enfrentar esse dragão aqui. Porque você pode clicar aqui, ó. Ele já vem um dragãozinho aqui. Só que esse dragão não tá na pose. Ele tem a pose dele. Pose, é... Pose Attack Dragon. Vamos dar dois cliques aqui. Ó, o dragão agora tá... Querendo brigar com o cara ali. Vou mover a posição dele por aqui. Opa, só que ele tá um pouco perdido no espaço aqui. Olha aí, ó. Então agora eu quero ver alguém falando mal. É, porque o 3D, não sei o que... Tem uns idiotas que falam que... Ah, eu estudo desenho. Comentaram nos meus vídeos ali que... Né? O cara quer aprender a desenhar sem estudar. Tipo assim. Ah, eu quero ver um tutorial de como desenhar a mão. Eu sou retardado. Tá louco, meu. Pelo amor de Deus. Desenhista com mentalidade infantil é uma das coisas mais tristes que tem no mundo. Então, é isso aí. Se você quiser comprar modelos novos de dragões, tem lá no site do Daz, né? Então, se você quer montar uma cena aqui, tem essas opções. Se você não quer mais o dragão, você pode clicar nesse olho aqui e ele some. O carinha também some, se você clicar no olhinho. E se você quiser tirar tudo da cena, você seleciona tudo e deleta. Pronto. Limpei a minha cena. Aqui em Smart Content Figures eu tenho outras opções aqui. Tem um surfista. Tem... Você pode clicar e ficar à vontade pra ver as cenas, né? Se você quer estudar anatomia, tem personagens mais avançados. Que o primeiro personagem que saiu foi esse Genesis aqui. Que é esse bonequinho aqui, que gera todas aquelas personagens que a gente já viu. Mas depois dele, eles refizeram algumas coisas. E lançaram, por exemplo, Genesis Base Male. Que é o personagem masculino. Que ele já tem algumas texturas mais realistas de pele e tal. Ele já tá bem mais realista do que o primeiro Genesis, certo? Então, nele também a gente pode aplicar as poses aqui. Vamos, rapaz. Olha aí, ó. Que pose massa, hein? Digamos, se você não gostou dessa pose. Vem aqui, Restore Figure. E eu posso vir aqui em Editor. Pose Controls, certo? Editor, Pose Controls. Pose Controls, sei lá. E nós temos aqui todas as opções de controle das poses. Mas eu posso abrir essa aba aqui e selecionar por partes. Por exemplo, eu quero mexer só os braços. Eu clico em Arms. Eu posso pôr os braços pra frente, pra trás, pá. Eu posso pôr os braços pra cima e pra baixo. E... Posso pôr... Ah, o braço aqui. Eu tenho a opção dos dois, né? Left e Right. Eu posso mexer só em um. Ou só em outro. Pra frente e pra trás também. E... Os ombros pra frente e pra trás, ó. Jogar o ombro pra frente e pra trás. É... E os ombros pra cima e pra baixo. Tô nem aí, tô nem aí. Muito bem. É... Os pés eu posso mexer também. Aqui dá pra mexer nos dedos dos pés, ó. É... Ó... Sobrar o pé. Aqui não tá aparecendo direito. Ó... Ó... Tá vendo? Ó, girando o pé ali. Aqui, ó. Girando o pé pra dentro e pra fora. Mexendo os dedos aqui. Dá pra mexer em dedo por dedo do pé. É uma maravilha. Beleza? Se você quiser, você pode clicar na parte do corpo que você quer mexer também. E aqui em Pose, você tem as opções aqui, ó. Girar. Aqui. É... Pra frente e pra trás. E Bend. Pra cima e pra baixo. Beleza? É... Você... Qualquer parte do corpo que você clique, você pode posicionar. De acordo com o que você quer. Se você quer estudar expressões faciais, ó. Você clica no rosto do personagem. E... E aqui... Se eu clicar de volta no rosto, ele seleciona só a cabeça pra mim. E aqui eu tenho Pose e Controls da cabeça. E na cabeça... É... Aqui em Pose e Controls, dentro da aba Poseem, né. Preste atenção nas janelas que eu tô usando aqui. Pra você não ficar perdido depois. Depois eu vou fazer vídeos mais específicos, explicando ponto por ponto. Esqueci só um vídeo de introdução ao estudo ao desenho, né. Então, eu tendo com ele selecionado. Aqui eu posso, por exemplo. Aqui eu tenho Expressions. Ó. Afraid. Ah, meu Deus. O que que tá acontecendo? Angry. Ah, eu odeio tudo. É... Concentrado. Ah, eu preciso ir no banheiro. É... Confuso. Ah, meu Deus. Será que eu já fui no banheiro? É... Contemp... É, realmente. Eu não fui no banheiro. Desire. Hum... Eu quero ir no banheiro de novo. É... Disgust. Que cheiro é esse? Excitement. A pessoa viu um prato de comida. Excitado. Com medo. Ah, meu Deus. Aquela comida vai vir atrás de mim. Flirtando. Hum... Comida. Hum... É... Cadê? 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 Cadê?